Aproveitar a casquinha em quilharia de música que eu gosto de vender. DJ Hero. Você que precificou isso aqui, ladrão? Caralho, mano, ele precificou 300 conto. Tá louco? 200 pala essa bosta aqui. 200. É louco. DJ Hero do Ricardo Cardoso. Ó, guitarrinha do Xbox com cabo. Caralho, o DJ Hero é mó herói. Ele ia acreditar que eu tenho alguém que dá 250 nessa guitarra? Só louco. 150. Vinícius Ribeiro. Vinícius Ribeiro. 150. Essa daqui é a única que eu achei justa, tá? Ela é japa. É do Aerosmith. E ela é toda detalhada, assim, ó. 350. Não achei justo, não. Tomar no custo, tá pensando que o meu cliente é o quê? Bandido, que ele acerta os outros aí? Mano, vai ter que pôr o valor, já que tem oito caras pedindo aí, ó. Escreve aí. Mano, 350, você é um ladrão que porra nessas guitarras aqui. Japonesa, mano, é mais incitante. 201 reais. Você é louco, olha o tanto de caracolho que ele tá, de que eu tô vendido a 350. Não tenho ideia. Tá ligado? Peraí. Essa veio de longe, ele é do Japão. O frete é caro. Júnior CMC Júnior. Cara, é tipo uma empresa de busão, tá ligado? Que é da CMTC. É sério que essa guitarrinha bosta do Aerosmith aí é procurada? Ah, caralho. Ela é do 3. E a pintura dela é diferente. Ela é do 3. A pintura é diferente. Pra quem comprou aí meus sentimentos, vou torcer que o frete seja bem caro. Azul. Original. 270 reais. Original. Azul. Só pra vocês terem uma ideia, o Piratinha é 180 conto. Original. 270. Mas não, se preocupa, tem 5 azul, tá? Verde só tem 2. 270. 270. Só tem 2 verdes. Vermelho. Tem 3. 270. 3 vermelho. Amarelo só tem 1. 270. Agora, começam as edições especiais. Esse daqui é o purple, porém, o bloco do analógico já tá do GameCube. Já foi modificado. Então, se você quiser esse aqui, você coloca purple cube. 270. Esse aqui é um purple original, mas desbotado. 270. 270. Só que é original. Só que desbotado. Os purples, beleza. Os purples completam caixa. Esse aqui é praquele laranjinha. Que é o tangerina. 370. 370. 370. 370. E esse é pra versão Japa. Que é o Gold Edition. 370. também originais. Agora. Controle do Saturno 3D. 450 cada. 450 cada. Esse fala é demais, gente. Ninguém quis. Controle Pro do Will. O preto. 320. E o branco. 300 reais. 320 o preto. 300 reais o branco. Cadê o? O bagulho. O jogo agora. O Paulo. Como você foi o primeiro a comprar o controle. Tá indo um Knights original junto. É o Mario e a Peach. Os dois 600 reais. JRS. 400 reais. Aquele lá. Esse aqui. Esse aqui. Mario e Peach. Ele era. 300 reais esse. E 350 esse. Fiz os dois por 600. Pode procurar no Mercado Livre. Não tem nenhum mais barato. Atomic Purple na caixa Japa. Zeradinho. Zeradinho. 420. 420. Vou usar um pouco desse aqui. Vou usar um pouco desse aqui. Controle Pro do Switch. 350. Pouco uso. Não vem o cabo USB. Não vem o cabo USB. Não vem o cabo USB, viu? E controle do Master System. Pouco uso. 350. O Shira já falou que tem interesse. Então presta atenção. Ó. Playtronic. Caralho. Playtronic. 600 reais. Detalhe. Ele é Capcom, tá? Não. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. 600 reais. Se você achou caro, tá indo aqui, ó. 4 jogos. De luta, tá? De luta. Aqui tem um Repro e um Pirata, que é bosta, e dois originais. Deixa eu ver, mano. Só o controle de arrasto. Aí, que nem era... E tinha um outro controle, era, cara. E aqui, o controle do Tec. Só assim a luz, né? Que é a que faz a notificação dele. Mas tá aí, né? O jogo já partiu. Eu vou dar o mesmo desconto. Controle do Tec. Eu vou fazer diferente. Tira. Pra começar a brincadeira, se vender, pode chamar roleta. Beleza. 600 reais. Eu tô dando já 50% de desconto. Verdade. E, ó... Você não tem ideia como é bom de o Tec. Tá se botando. Então, saiu ali pro Matheus, blodou. E é roleta. E é roleta. A gente vai já já explicar o rolê. Beleza? Obrigado.